Nós temos hoje no país uma enorme massa de pessoas que não falam a segunda língua. No Brasil hoje, segundo uma pesquisa muito recente que nós aplicamos no mercado, 14% das pessoas dizem ter estudado ou ter tido algum contato com o inglês. Dessas 14% da população que dizem ter tido esse contato ou estudado o inglês, quando você aplica um teste, uma certificação, uma nivelação, a gente vai perceber que as pessoas que são realmente fluentes na segunda língua, no inglês, você chega a 1,5%, 2% da população. Eu costumo dar o exemplo de que aprender inglês é parecido, embora não pareça, com fazer uma dieta. Quando você se propõe a fazer uma dieta para emagrecer, você precisa fazer uma conta matemática, que você precisa perder mais caloria do que você vai ganhar num dia. Você precisa, naquele dia ou durante um período para você perder peso, ingerir menos calorias do que você gasta. Aprender inglês também é uma conta matemática. Você precisa ter um mínimo convívio dentro de sala de aula com a língua de pelo menos 400 horas de aula para se tornar minimamente fluente e estar apto a um teste, um nivelamento internacional. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando chega num nível intermediário, as pessoas muitas vezes acabam desistindo ou se sentindo à vontade dentro do idioma e parando o estudo, mas não chegaram ainda ao objetivo final, ainda não chegaram à fluência. Acho que o principal ponto que a gente tem que trabalhar hoje, as pessoas, é a ansiedade. É a ansiedade de que tudo tem que acontecer muito rápido. E a gente vive hoje numa sociedade do tudo muito rápido, do instantâneo, onde você, em um clique, resolve muita coisa, em um clique tem acesso a uma informação. Não sou contra essa evolução, mas a gente precisa aprender que algumas situações não se resolvem em um clique. É necessário uma jornada para esse aprendizado. Uma jornada de mínima determinação, mínimo comprometimento para que aquilo tenha aprendizado com qualidade. que não basta as pessoas acharem que estão sabendo para entender ou falar o que fala inglês. É importante a gente ter a consciência de que falar inglês, entender o inglês, entender o segundo idioma, redigir, escutar, entender é muito mais do que simplesmente conseguir se comunicar em aspectos básicos ou intermediários. E para isso é necessário você ter disciplina, determinação e muito investimento de tempo com ou sem o uso da tecnologia.